É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Katswame Games Estamos aqui em mais um vídeo galera da nossa conta do zero E dessa vez nós estamos à procura de um mob aqui em especial Pra evocar A rotação das pedras mudou E aqui nós temos o nosso amigo O Verde Raio Esse cara é muito interessante galera Ele ajudaria muito nas nossas ruas de dragão Que nós já estamos fazendo Mas ia facilitar né cara, ia ser um facilitador aí pra gente Então eu sei que dos outros que estão aqui Talvez ela me sirva de skill up mais pra frente de outro Da Akali né Então assim, seria alguma coisa ainda útil O Ninja Seria mais ou menos interessante Pra ser também talvez skill up pro Garo que a gente já tem E do mais cara, talvez pra um Trevor futuramente O importante aqui seria realmente o Vampiro A rotação não é das melhores Mas esse Vampirinho é muito interessante E os Night Fives é claro né A gente sempre tem uma expectativa Então vamos lá pro nosso canal 1077 Galera, muita gente perguntando se eu acredito realmente Que o canal interfere Galera, eu sinceramente não acho que muda Mas eu acho sempre válida a brincadeira E se funcionar né cara E se realmente tiver alguma coisa a ver O que você acha? Deixa aí no comentário O que você acha se o canal dá ou não algum resultado Vamos começar aqui pelos MS né Nós temos 4 Quem sabe aí já não vem um Um verde raio aqui mesmo E a gente deixa Pra sumonar As pedras na próxima rotação Um raiozinho aqui ia ser muito massa né cara Muitos Lizard Man Nenhum raiozinho aqui Nenhum raio cara Tá bom É food A gente sempre Quer algo melhor Mas Galera, me desejem sorte Vamos lá Olha, olha Quem sabe Beleza Ok Foi um raio Né Não é o que a gente queria Mas Não pode se negar Que é Um raio Ui Deu aquela travadinha ali Eu falei Podia ser o próximo Né cara Mas Não foi ainda Ainda não Cara Será que dessa vez Que vem o nosso verde raio Mais um raiozinho aí Contra isso Dá aquela força É uma raiga elemental Inugami Inugami acho que a gente já viu dois Pelo que eu observei ali O Minotauro Ainda temos aí Outra vez Inugami Três tentativas Puxa cara Mais um raiozinho Aquele verde raio Bonitão Ia ser top Ai 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 Bem É a última tentativa Ai Raiou Quem sabe Caraca Que beleza Verde raio Galera Nossa Cara Nem nas melhores Das expectativas Meu Deus Cara Que coisa top Meu Na última Cara Na última Essa quantia Tá abençoada mesmo Cara E eu agradeço Principalmente A vocês Essa quantia Tá ficando Bonita Ai Dois raios Cara Foi bem acima da média A gente teve aqui Cinco Dez Quinze Dezesseis Evocações Com dois raios Contando com os MS Muito bom mesmo Cara Eu acho que eu não tenho Essência pra despertar Ele Porque eu acabei de despertar O perna Então As essências altas Realmente vão faltar Mas a gente Farma elas Rapidinho E já resolve Galera Esse cara Esse cara Vai ajudar Muito No nosso dragão Pra acelerar Em breve Vocês tem pedido Aí nos comentários Eu vou fazer um resumão Da conta De como é que tá hoje Como é que eu tô fazendo Gigante Como é que eu tô fazendo Dragão O que eu tenho Feito na conta O que é que nós já temos Como estão arruinados Os mobs Vai ficar um vídeo Até um pouco longo Vai ser um resumão Mesmo Talvez eu faça Em duas partes Pra não ficar tão cansativo Galera Eu vou ficando por aqui Agradeço a vocês demais Essa série Tá sendo Top de linha Se você tá curtindo ela Deixa aí no comentário Larga aquele like Que sempre ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal Eu vou ficando por aqui Não é inscrito ainda Se inscreve Um grande abraço Até a próxima Valeu E fui galera E aí